LEMOANGAMÃO POR TAO CHEUJÃO COCATATUNDA PENHA IBLIA LEMOANGAMÃO CHE DAO CHEUJÃO LÊ CHE DA PUNDA NINHA CHE DAO POR NO SHA SHA DELA CHEUJÃO TACTIE UOTHO MULTI TħNH CÃO SOOU SHE DELA MÁ MÍ NINĂ CHEUJÃO SOI CIÃO NK-KO LÌ KÊMA YÂ YA CI MÔ� SHIJIT ZON NEXINO TOCA TERE MÁ DE DUA YIPLEA Se eu ser do outro lado, se eu posso te dar uma olhada. Se eu posso te dar uma olhada. Se eu posso te dar uma olhada. Como eu posso te dar uma olhada.